Um jovem fazendeiro nascer de criar do lado dos matos A cidade se senta como um tatu longe do buraco Coração de pedra, mole e sensível perto das meninas Quer trocar as belas caixoeiras por suas piscinas Burro na sombra e ali na venda toma umas com imã Conta casos de onça e de lobisomem, sexta-feira da paixão Sua vida e o seu jeito não é história de pescador Cem por cento simples de tudo e chique no último seu amor O fazendeiro dá um boi por um olhar apaixonado E uma boiada pra quem te amar e fica do seu lado O fazendeiro dá um boi por um olhar apaixonado E uma boiada pra quem te amar e fica do seu lado O fazendeiro quer te amar e te dar prazer O fazendeiro dá de olho em você O fazendeiro quer te amar e te dar prazer O fazendeiro quer te amar e te amar e te amar e te amar